Não sei por que você se foi A minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti Que de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate Que eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava, sim, eu gostava Eu gostava, eu gostava Tanto que eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava